Bom, eu só gostei de ver, hein? Você deu um jeito naquele canguru chato. Bem, é como eu sempre digo, se você não... Ora, você está me usando para ficar nesse zoológico. Do que você está falando? Calma, calma. Eu sei muito bem do que eu estou falando. E eu sei que digo que quero voltar para a Austrália, para a natureza. Ora, fique na natureza e será morto. Eu serei morto por você se ficar aqui. Ah é? Então, vamos fazer isso agora. Ei, vocês dois aí, parem de brigar. Vocês vão chamar o canguru e os outros. Sim, senhora. Eu não acredito que ele não quis vir com a gente depois de tudo que a gente passou para resgatá-lo. Ah, senhores, o Wilson precisa de ajuda. E quem é que liga para o Wilson? Ele não vai voltar com a gente. Mas, canguru, ele precisa muito de vocês. E eu com isso? Ei, tenho medo desse bicho, hein? Me convenceu. Você, você... Ah, não. Agora eu quero ver o que podem fazer. Onde estamos? Estamos mais presos do que estávamos antes. E todos estão aqui. Exatamente. O que será que farão conosco agora? Eu respondo o que farei com vocês. Nessa jaula ao lado, há uma fera muito temida por todos. Vamos lá. Um leão. O que? O que? O que? Eu vou. Nossa. Ele voa. Vamos lá. Ainda temos chances. Vamos libertar os outros animais. O que acabou de acontecer aqui? Eu lhe digo o que acabou de acontecer aqui. Você viu uma coisa que é surpreendente para os seus sódios. É, né? Assim eu não sobrevivo na natureza, não é, Eduardo? Obrigado. Ei, o brasileiro, vem aqui. Tá bom. Aí, o africano, vem aqui você também. Ô, dobo. Ei, vocês aí, aquáticos, eu já tirei o que tampa o bueiro E vocês podem todos sair livres para o mar agora Tudo bem, vou avisar o sargento Sargento, estamos livres Que ótimo Pessoal, vamos recuar, vamos para o mar Voem, passarinhos, vocês estão livres Ei, 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 você não tem educação, não é? Me perdoe por esses pássaros mal amados Por essa algaravia toda, neste recinto interno Agora, se não se me der licença, eu prefiro liberar-me as aladas Para alcançar os céus e fugir deste recinto interno Agora, com licença Nem ele tem educação hoje Agora, vocês podem todos fugir Ei, eles estão levando todos os meus animais Eu preciso de uma coisa urgente Eu vou ligar para os policiais Já estão todos os animais ali Sim, estão Quer dizer, faltam... Edward, ainda tem chance Se você quiser ir com a gente Eu já disse que não quero ir com vocês Você estragou tudo, todo o meu exército que eu pretendia montar De animais, protetores, animais, seguros Mas você acabou com tudo isso Bem, você é quem sabe Vamos já dar um jeito de fugir Se mudar de ideia, pode vir conosco Bem, vê algum lugar por aí para todos os animais irem Sim, eu vejo um lugar, olha lá Tá, tá, tá bom, pula, pula, agora sai de cima de mim Ah, desculpe Vamos lá, todos para aquele navio Ah, o navio já vai sair, esses passageiros estão demorando e claro O que está acontecendo? Ah, o que é isso? Como é que esse chimpanzé entrou dentro do meu navio? Eu estou dirigindo um navio e não uma arca de Noé Atenção, todo mundo aí Entra logo nesse barco, nós vamos viajar Vamos lá Entrando, entrando É sim, parece que acabaram todos Sim, realmente acabaram todos Espera Será que não tem vaga aí para mais um? Sabia que ia mudar de ideia Bem, nos vemos na Austrália Sim, nos vemos na Austrália O dia amanheceu É finalmente hora de atacar de novo Oh não, o dia amanheceu E o Jingo vai voltar Ah, Wilson, por que não voltou logo? Hum, hum, hum É claro Ainda bem que vocês lembraram disso Hum, hum Ah, bem O que podemos fazer é simplesmente ficar aqui e esperar a morte chegar Não Vocês não vão esperar a morte chegar Pois eu estou aqui para lutar contra o Jingo Vocês Alcateia de Jingos Vocês foram enganados Ele usou vocês Simplesmente para ele mesmo usufruir da carne Vocês foram tratados de escravos Ah, o que ele está falando? Ah, vocês não acreditem nele Ele está falando um monte de mentiras E aí, Jingo? Achou mesmo que não voltaríamos? Ah, eles voltaram Ah, eles voltaram Hum, 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 hum Mudança de planos Ataquem o Casuar Negativo Mas, mas o que? Vocês vão acreditar mesmo no Tasmânia? Sim O Tasmânia é confiável Ao contrário de você Então eu mesmo terei que cuidar disso Hum Só tenta Vocês aí se segurem, hein Essa cena vai ser interessante Vamos ver Hum Para onde ele foi? E aí? Estou aqui em cima Como você foi para aí Só se você tivesse Voado? É Sim, é claro Ele voa 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 Tipo Não tem Calma, calma, calma Eu estou resolvendo altos conflitos com você Poderia me soltar pelo menos? Vamos lá Vamos lá Eu vou puxar você Sim, sim Ei ool Mata esse cachorro E você também, o casuar que voa. Eu ouvi falar de você no jornal. O dono do zoológico de Los Angeles comentou. Hum, interessante. Então, eu vim aqui para lhes fazer uma oferta. Canguru, você quer fazer parte da banda The Kangaroos? Mas, você não recusaria uma oferta dessas, não é? Sim, eu vou. Agora eu estou me sentindo machão dos músicos. E você será a nossa estrela principal que vai brilhar no palco. Duas semanas depois. Palco da Estrada. Show do Canguru e do Casuar. Hoje o astro vai brilhar. O mundo vai iluminar. O mundo, ele vai mudar. Pois a nova estrela vai chegar. Como uma estrela cadente, meteoro ou cometa. Ele vai sobrevoando. Brilhando pelo planeta. Chega, é, casuza. E vai brilhar, e vai brilhar. E a estrela vai brilhar. E vai brilhar, e vai brilhar. E o mundo vai iluminar. Só dos cachorra é... Ei, esse não é aquele casuar que a gente... Ih... Aham, agora quem é o animal que não voa aqui, hein? Seus bandos de manés. Se você não acredita, o que você pode fazer? Vai se levantar ao mundo, e com certeza vai vencer. E se você decidir, para o mundo dar as costas, certamente vai cair. E continuar na bola. E vai brilhar, e vai brilhar. E hoje a estrela vai brilhar. E vai brilhar, e vai brilhar. E o mundo vai iluminar. Vai, vai gente. E a estrela vai brilhar. E o mundo vai iluminar. E vai brilhar, vai brilhar. A estrela vai brilhar. E vai brilhar, vai brilhar. Vai brilhar. Mesmo que o mundo te coloque para baixo, você ainda pode alcançar os céus. E brilhar. E vai brilhar. E vai brilhar.